Fala galeria e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai dar um baita progresso aqui na conta. A gente tá com 3.999.999, tá? Então a gente já vai fazer uns bingos, vai fazer umas invocações, vai pegar uns personagens, vai fazer adivinação, vai fazer... A invocação do acúmulo. Nossa, um vídeo completo aqui pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Lutar na arena? Não. Vamos promover um lutador aqui. Tô evoluindo agora o Combat Gaio. Pronto. Aqui os equipamentos tão tudo no máximo já. Quase no máximo. Na verdade tá bem longe de tá no máximo. Pronto. Aí a gente vai vir aqui, ó. Pegamos o bingo. A gente vem aqui, já faz o bingo, ó. Eu vou fazer normal. Opa, já pegamos 100 ali. E só isso, assim mesmo. 100. Pô, melhor do que nada. Vamos ver aqui de novo. Nada, nada. Não, pera. Um, dois, três itens. Pegamos três itens. Vai vir aquele... Isso aí, ó. De quatro elementos. Ó. Opa, pegamos ali. Opa. Duplo. Pegamos um duplo aqui. É. Um duplo de 100. E mais esse... Mais o bingo ali. Foi isso mesmo? Não entendi por que brilhou aqui. Ah, porque veio um, né? É. Conseguimos aí mais umas recompensas aí. Que no benefício a gente... Opa, esse aqui é bom. Tá. Vamos recrutar um lutador, ó. Novo lutador chegou, né? O Vega. Vai que a gente pega ele. Ele já tá disponível aqui pra você pegar, se você tiver sorte. Na lista de desejo. Mudou alguma coisa? Se eu tenho que sair, ele não... É pra estar disponível aqui. Mudou nada. Não sei por que brilhou ali na luz do desejo. Agora a gente tem aqui, ó. Recrutar de amizade. Vamos ver o que aqui vai vir. Nada. Não veio nada pra nós. Pronto. Pegamos uns recursos aí, valiosos. Recrutar padrão, não. Não. Aqui também não. Mas a gente tem a divinação. Né? Vamos fazer duas divinação aí. Vamos ver o que aqui vai vir. Nada. Mas veio um personagem do tipo fogo. Importante. Importante. De novo. E nada também. Mas veio um equipamento. Olha. Equipamento de raio. Ok. Ok. Não foi tão ruim assim. Mas também, né? Foi me... Aí, olha. Eu posso já escolher aqui, por exemplo. O Vega. Né? Se eu quiser, eu já posso pegar o Vega aí. Aí juntamos. Pegamos mais um desse aqui. Nada demais. Pá. E agora... A gente vai, ó. Usar os nossos fragmentos. Ou eu gravo um vídeo usando fragmentos. Não. Eu não tenho muito. Vem esse Viper. Ah, não. Caramba. Vem aí. Tem três. Quem que vai vir? Uma Chun-Li. Uma C-Viper. E um... E esse Nux aí. Vem nada aí de bom, cara. Vem nada de bom. Sério. Ok. Fogo. Fogo a gente já tem mais um aí. Mais um A. Mano. Eu ganhei esse Flung, né? Vou mandar ele embora. Sério. Tipo... Tô muito a fim de mandar ele embora. Preciso de uma... De uma C-Viper e uma Decapri só pra... Pra começar a brincadeira. Pra gente evoluir de novo, né? Ah, conseguimos evoluir o escudinho também. O equipamento de raio, né? Provavelmente foi pra ela aqui. É. Pronto. Foi pra ela mesmo. Pra Helena. Por que ele tá brilhando ali? Tem alguma coisa pra me fazer? Não entendi por que tá brilhando o meu nome ali. Enfim. Pronto. Deixa eu ver. Quatro e oito. Queria evoluir mais a minha C-Viper. Ah, eu evoluí o... O... O bonitão aqui. Ah, já sei. Loja. Agora eu posso comprar 20, ó. Isso é muito caro. Tipo... Caríssimo. Loja da Guilda. Aí, ó. Agora começou a aparecer. Aqui. Atualização, né? Daqui a três horas. Aqui também atualização. Daqui a três horas. Pegar esses recursos aqui. Loja de honra, né? Tô de boa na loja de honra. Posso pegar a Decapra aqui, mas... Nem uso ela. Então... Vou esperar. Então é isso, galera, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.